Eu sei que você deve estar se perguntando o que eu realmente estou aqui fazendo no Primeiro Mundo. Eu estou fazendo alguns desafios que eu acho que vão ser mais incríveis aqui do canal. Então já deixa aquele like e, mano, comenta aí qual a fruta que você nunca comeu aqui no Blocks Fruits, beleza? E, bom, o negócio é o seguinte, cara, eu estou aqui na minha conta, Príncipe Elvis, porque eu estou querendo muito derrotar todos os bosses do Primeiro Mundo. Só que, cara, como o Primeiro Mundo é fácil, eu quero fazer um desafio insano. Eu vou tentar derrotar todos os bosses em menos de 5 minutos aqui dentro e está valendo, mano. E eu vou começar partindo daqui. E você deve estar se perguntando, João, que fruta você está usando? Mano, eu estou usando a Magma, cara. Por que a Magma? Ela vai atualizar daqui uns tempos, então eu quero guardar isso aqui de recordação para saber como ela será depois. Até porque depois a gente repete esse desafio utilizando a Magma depois e meio que tem uma comparação, tá ligado? Então, ó, já vou chegar aqui no Gorilão, que é o primeiro boss do Primeiro Mundo que já foi derrotado com uma habilidade, mano. Vamos embora. Aqui a gente não tem tempo para perder, não, mano. Eu quero tentar fazer o mais rápido possível. Eu não vou seguir uma ordem porque eu vou tentar pegar as ilhas mais próximas. Então, a próxima ilha que está aqui na minha frente já é a Ilha do Gelo. Cara, eu acho que todos aqui vão basicamente ser derrotados muito fácil. Vamos ver se isso realmente vai acontecer. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Aqui a gente já tem o Yeti. Já foi. Vamos embora. Nossa senhora, foi muito easy, cara. Ai, ai, ai. Que apeleão. Tá, agora o próximo que a gente tem é a prisão. Ali tem os bosses, vamos dizer assim, tem vários, né? Que, tipo, às vezes as pessoas não conhecem, mas tem o, se eu não me engano, tem o antes do... Eita, eu esqueci. Eu sempre esqueço o nome do cara da Venom. Mano, eu sei que ele tem um nome. Ah! Eu sempre esqueço. É porque eu parei bem nessa parte no anime, então, né? Ah, mas eu sei que ele tem um nome. Tá, já estamos chegando aqui na prisão, que aqui já tem três, né, mano? Eu não vou ficar pegando missão, não. Só vou ficar derrotando os bichos. Então, aqui, ó. Já toma. Nossa, esse aqui não morreu em uma habilidade. Toma, agora já era, né? Caramba, não foi, velho. E esse aqui? Tá, ok. Tá, derrotei os dois. Pronto. Agora tem você, né, Odofla? Odoflinha. Já toma. Amassado com sucesso. Pronto. Aqui já foram mais três. Então, falta o Pug lá ainda na ilha dele. Falta o Frank. Falta ainda na ilha do... Nossa, ainda falta bastante, mano. Se a gente for começar a pensar tudo exatamente, faltam alguns. Mas, como eu falei pra vocês, o nosso objetivo é fazer em menos de cinco minutos. E se meus cálculos estiverem corretos, vocês passaram dois minutos. Então, vambora. Acelera, João. Pega esse strike aí e vai embora. Tá, em teoria, esse aqui seria o boss mais difícil, que seria o Frank. O boss com o level mais alto aqui no primeiro move. Então, vambora. Já toma. Nossa, eu joguei ele lá longe, mano. Olha, a vida dele não desce, parça. Deixa eu ativar o haki. Deixa eu ativar o óculos do cisne aqui, porque o negócio tá começando... Eita, pega. Vambora. Toma. Cara... Eu achei que seria mais fácil, mas ele não tá... Isso, ele soltou pum. Ai, ai. Que ardiloso você. Pronto. Ah, eu consegui o óculos dele, que tem uma probabilidade bem pequena. Eu lembro que da vez que eu tentei pegar esse óculos, eu demorei mó... Mó tempo pra ficar pegando, tá? O Frank foi o que mais demorou. Agora, aqui pra esquerda a gente tem o Vulcão, que lá também tem um boss. O Coliseu não tem nenhum boss. É... Em Skypiea... Nossa, aí lascou. Em Marine Fortress não tem, e no deserto também não tem. Então quer dizer que depois daqui ainda tem a... O QG da Marinha ali, aonde não tem nenhum. E eu tô achando que talvez o tempo não vai ser o suficiente, pelo fato de Skypiea tá muito longe. Até porque lá em Skypiea tem o Enel, que a gente precisa derrotar. É... Não tem nada aqui nessas primeiras ilhas, mas lá em cima, lá no Skypiea... Lá no... No Sky... No segundo Skypiea, vamos chamar assim. Lá tem. E aqui também já tem a ilha do Bug, que eu não posso esquecer dele, que também é um dos futuros. Acho que ele virou já Shibukai, né mano? Então o negócio é doideira. Vambora. Vamos. Mano... Ô... Cara, por que que eles fazem o vulcão tão longe assim? E eu tô sendo bem sincero com vocês, acho que talvez o nosso tempo não vai dar certo. A não ser... Hum... Que eu faça uma das maracutaias. Hum... É... Tá, não. Não vai dar. Ou será que dá? Cara, vamos ver, vai. Eu tô chegando aqui já, e o Strike realmente é o melhor barco pra gente tá se locomovendo. É que se eu tivesse, por exemplo, uma Light ou alguma fruta que tivesse uma mobilidade maior, eu acredito que seria mais fácil, mas né? Vambora. Vambora. Vem cá, ô... Meu arco rival. Possuinte da mesma fruta. Retoma. Aí, beleza. Vambora. Vambora. Ih, rapaz. Uai, não tô conseguindo pular, mano. Doideira demais. Tá, é. Vambora, vambora. Acelera. Vamos lá. Eu tenho que ir pra Ilha do Bug agora. Tá, eu ia até falar em tentar reiniciar, cara. E se eu for direto pra Skypie? Nossa, pior que tá mó longe, mano. E pra gente conseguir ter acesso à Skypie V2, eu preciso... Ai, não voar desse jeito. Mas eu preciso fazer um negócio aqui. Toma. Ih, rapaz. Aí, pronto. A gente precisa quebrar aquele negócio ali pra poder, né? Enfim. Bom, aqui temos o primeiro boss, que é o Wiser. Então, já vem pra cá, já, ô, meninones. Uou, tchau. Cadê ele? Não vai voltar aqui? Cara. Tá, já foi. E agora falta o último, que é o Anel. Vai. Tamo chegando ali já. Bom. E depois disso, eu acho que o último que vai ficar faltando vai ser o Bug, né, mano? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Chega mais, Enel. Tomou, beleza. Já tomou mais um. Aqui, beleza. Aí, perfeito. Agora o que a gente faz? A gente já reinicia aqui, porque eu acho que não tem mais... Ué, não foi? Aí, pronto. A gente já reinicia pra poder ganhar um time aqui, ganhar um tempinho. E a gente já vai pra onde? Pra ilha do Bug, que é a última ilha que falta. Se eu não me engano, é essa, né? Afinal, o Marine... Ai, Marine Fortress tem... Nossa. Daí eu vacilei, mano. Nossa, Marine Fortress tem, cara. Eu tinha me esquecido. Vem pra cá. Ah, e aqui também tem o Shanks, né? Ô, cabeça. Então vem cá, Shanks. O Shanks é tranquilinho, né? Pronto, já foi caramba. Duas habilidades. Ai, ai. Tranquilinho, tranquilaço. Agora, tá. O Ice já foi. O Coliseu não tem. Skypiea já tem. Aqui a gente já derrotou os dois que tinha. No Middle não tem a Ride Boss. Aqui no... No QG da Marinha também não tem. Aqui tem o Bug e ali a gente tem o Almirante. É, tá faltando dois. Mas a gente vai conseguir. Bom, derrotar todos. Agora no tempo. Correto aí já é algo mais complicado. Mas já tô chegando aqui. Vambora. Com licença. Com licença. Será que eu consigo acertar o Bug daqui? Vamo ver. Não. Nossa, só foi uma habilidade. Pronto. E agora o último que falta é... Ai. No QG da Marinha. Vambora. Acelera. Cadê? Não, não é no QG da Marinha. É aqui. Nossa, por que que eu falei que era no QG da Marinha? Vamo, que eu já tô chegando. E agora é só derrotar mais esse. E aí tá lá tudo certo. Vambora. Vem cá, Almirante. Toma. Já era. Nossa senhora. Esse aqui foi Easy Peas. Então agora, mano, a gente vai do jeito fácil também. É só reiniciar. Vamo, vamo, vamo. Vai, 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 vai. E a gente precisa ir ali pro meio. E ir pro segundo mundo. Vambora. Acelera. Nossa senhora. Parece uma morte, né? Não dá com isso daqui. Não, então vambora. Vambora. Acelera. Acelera. Deixe, 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 deixe. Vamo, vamo que o capitão tá aqui. Ufa. Segundo mundo. É. Não deu o tempo que eu imaginava. Mas agora aqui no segundo mundo, a tarefa já se torna um pouco mais fácil. Até porque tem menos bosses e eles são bem mais, tipo assim, certeiros aonde você tem que encontrar eles. Então, mano, primeiramente, já vamos fazer o seguinte. A gente não é bobo nem nada. Então, ó. Ih, rapaz. Sortei o burtãozinho sem querer. Já tome. Vamo lá. Ó, ele já... Mano, ele já tá na segunda vida. Caramba, mano. Aqui, aqui foi fácil. Aqui, aqui já foi. Nossa, e essa escada aqui que você tem que pular, mano? O escardinha golpe. Pronto. Já que a gente tá aqui, vamo começar agora como, entre aspas, seria como se fosse a ordem certa, né? Porque o primeiro boss que a gente consegue derrotar no segundo mundo, às vezes as pessoas não saibam, né? Porque ele passa meio despercebido. Mas é o Diamond aqui, ó, quietinho. Não, foficho aqui. Já tome-lhe. Chapéu. Calçado. Ah, mano, eu tô soltando meu Z sem querer. Fica aqui na fumaça tomando dano, isso. Já vou jogar você lá longe. Nossa, mas você não voltou ali pro meio? Você é guerreiro, hein? Acho que ele vai morrer no próprio gaizinho aqui, foi? Bom, depois dele, a gente vai pro nosso querido amigo Jirevis. Cara, eu acho que aqui talvez seja mais rápido do que no primeiro mundo, cara. Bota fé nisso. Acho que talvez se a minha teoria está da conspiração, está correta. Vamo embora. Eu também quero ver quanto de maestria eu vou terminar... De bounty, né? Que eu vou terminar quando fizer isso aqui. Até porque, mano, a gente ganha um bountyzinho quando a gente derrota os bosses. Só que eu acho que depois de 2.500 fica, tipo, bem pouquinho, tá ligado? E aí é mais rápido você ficar derrotando player, porque, né, dá mais. Cara, se bem que depois disso, pra pegar bounty hunt é um sacrifício. Vamo lá. Cadê o Jeremias aqui? Tá aqui, ó. Menino Sarafraio. Ó, já vou chegar, já como, ó. Aí a gente já vem, deixa ele queimando aqui um pouquinho. Usa essa habilidade aqui. Essa aqui também. Opa, tentou usar a mole em mim? Não, eu sou mais esperto. Já toma. Já era. Nossa, mano. Explodiu o Jeremias. E olha ali onde está o próximo. Lefagite. Vem que, bonitê. Tome. Nossa, mano. Olha aí. Dano, dano bruto. Cara, essa magma é sensacional, mano. Ô, essa fruta aqui, cara, ela devia ser emoldurada, mano. Devia ter um troféu só pra ela, cara. Que fruta roubadíssima, velho. Já toma. Nem sei onde ele está, mas eu já vou usar a habilidade aqui, ó. E pronto, já era. Mais um já foi. Agora a gente tem uma grande decisão a ser tomada, né? Porque eu acho que talvez o melhor é vir pra cá mesmo. Até porque aqui a gente não tem nenhum lá no navio. Não existe. O boss do navio é o boss ride. Aí eu... Vale lembrar, né? Que eu não vou derrotar os boss rides, né, mano? Então, tipo assim, quem sabe a gente pode fazer um derrotando só os boss rides. Vai dar um trabalheira da bexiga? Vai dar um trabalheira da bexiga. Mas, né, mano? Bom, enfim. Vamos aqui agora derrotar o Smoke. Esse aqui, mano. Esse aqui dá masteria, mano. Esse aqui dá bastante masteria. Então, toma. Nossa, o Macu Smoke é um que eu gosto de derrotar, cara. Eu queria entender por que ele está aqui, entendeu? Porque, tipo assim, eu não cheguei nessa parte do anime. Então, se ele está aqui é porque alguma coisa leva ele a esse arco aqui da... Dessa briga que eu sei que é do Alquij contra o Almirante lá da Magma. Enfim. Ó, como eu disse. No barco não tem nada. Então, ok. No barco a gente já descarta. Aquela ilha ali que fica entre a Green Zone e o castelo também não tem nada. Então, só sobra dois bosszinhos aí pra gente. Que, no caso, é o Tid, que é o level mais alto aqui do segundo mundo. E o próprio Alquij. Olha aqui o maledeto. Já vem já, mano. Aqui é poucas ideias. A gente precisa derrotar ele rápido. Por quê? Porque logo, logo, ele spawna uma coisinha que eu não curto muito, né? Que é, no caso, a Seabish. Não que eu tenha algo contra a Seabish. Mas, pô, elas ficam aqui machucando a gente. Então, não é legal. Então, ó. Eu vou sempre tentar deixar ele no fogo. Só que dessa vez não vai dar. Porque o ataque aqui já foi. Ah, ele cancelou uma habilidade minha, mano. Aí é triste. Tá. Fica aqui pegando fogo. E, tipo assim, não é porque... Não é o desafio derrotando só, tipo, com uma fruta, né? Tipo, é derrotando com o que eu quiser. Mas, eu, no caso, só quero usar a magma mesmo. Porque, né? Vou usar estilo de luta pra quê? Se a magma já dá conta. Eu poderia, né? Ser combando tudo. Mas, eu não vou fazer isso, não. Vou usar só a magma. Depois, mano, eu faço um... Onde a gente comba tudo, cara. Aí vai ser um negócio doido. Toma. Ah, agora já era. Aqui já foi. Aqui já foi. Não foi. Nossa, eu não... Ah, tá. Pegou ali. Ufa. Achei que não ia, não. Você é o último. Aquele que precisa ser obliterado. Então, tome, Almirante do Gelo. Ih, rapaz. Deu um... Deu buguei isso aqui, mano. Se eu conseguir bugar o bichão louco aqui. Tá. Já toma. Já era. Nossa senhora. Aqui foi combado demais, mano. Então, agora corre. Corre que a gente precisa pegar o navio pro terceiro mundo. E agora, no terceiro mundo, a gente já começa a fazer a limpa, né? Deixa eu voltar pra primeira ilha, porque eu esqueci que lá tem o primeiro, que é o Stone. Acho que é assim que a gente pode chamar o Meninones, né, mano? Eu tinha me esquecido completamente dele, cara. Porque é engraçado que... Em teoria, né, o segundo mar é uma ilha gigante, né? Então, enfim. Eu ia falar que essa é a primeira que a gente spawna. Tipo, o primeiro mundo que a gente spawna. E o boss já tá ali, entendeu? Tipo, já tá na mesma ilha que você. Mas, né? Enfim, mano. Agora vem aqui o Stone, né, mano? Vamos derrotar ele de boita aqui. Tá. Eu só deixo ele queimando. E aqui, cara. No terceiro mundo, começa a complicação. Por que vocês tão ligado, né, véi? Aqui, o negócio já é mais embaixo. Então, tipo assim. Eles têm mais vida. Eles dão mais dano. Então, assim, né? Aí começa a complicar um pouco mais a situação. Mas nada que uma boa magma resolva. Tipo assim. Eu tenho bastante... Tipo, eu tenho bastante dano. Isso é bom, né? Pra poder ajudar. Por causa que a magma dá muito dano. Mas, assim, a vida deles não desce. A vida deles demora. E se eu marcar aqui qualquer coisa, eu posso acabar fazendo o Stone. Cara, eu tô achando que eu vou começar a usar o estilo de luta, véi. Porque senão, a gente vai ficar aqui até o infinito além. Então, ó. Eu posso utilizar aqui. Posso, mano. O objetivo não é esse? Pronto, ó. Derrotaraço. Que agora aqui, né? Hancock. Estou... Estou... Prontinho. Pra derrotar você. Na verdade, é. Aqui é Hancock, né? Isso. Eu achei que por um segundo eu tava na ilha. Do... Da árvore. Mas, não. Não tô, não. Tô aqui na... Na das Amazonas. Acho que é Amazonas, né, mano? Vambora. Vambora. Já tô chegando lá. Caramba, mano. Ô. Parece que a ilha é infinita. Eu já vou chegar nela como? Já vou chegar estrondo. Ó. Já toma. Aí, aqui ela já... Leco. E aqui, ó. Marreco. Nossa. Me apaixonei! Nossa senhora. Eu desculpa pelo ouvido de vocês, tá bom? Ó. E foi como eu falei, rapaziada. Aqui, se a gente marcar... A gente leva. Olha o quanto de vida, tipo... A Hancock tirou de mim. Tá. Já toma. Beleza. Foi. Caramba. Mano, ó. A vida dela não desce, família. Nossa. Cara. Ela... Ela bate, hein? Porradeira! Ah, não! Eu soltei o meu Z! Cadê? Sumiu? Ah, não. Ela tá ali. Cara, essa daqui volta bem mais fácil do que os outros. Pronto. Acho que aqui já foi. Pronto. Foi, moleque. Mas aqui existe um boss, cara. Você... Você... Né, né, né? Vou mostrar pra você aqui agora onde é que ele fica. Então já vem pra cá. Subiu. Aqui, ó. Nesse buracone. Isso aqui, ó. Tá ali, ameliante. Já, já, já... Já vem no Vraulis. Nossa senhora. Cara, é impressionante, mano. Tipo assim... A gente tá usando uma das frutas que mais dá dano. E tipo assim... A vida deles não desce. É impressionante. Já toma. Tá achando que eu vou arregar pra tu? É? Nossa. Já joga pra cima. Você não gosta de voar? Então voa aí. Nossa, errei. Errei. Errei o bicho parado, mano. Vergonha nacional. Já joga pra longe. Cara, se eu ficar toda vez moscando aqui... Eu vou levar. Ó. Deixou com 6k de vida. Beleza. Ó, moleque, ó. Nossa senhora. Não! Tá. Cara, eu vou meter do Jones. Vou arrebentar ela no estilo de luta, ó. 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 Já toma. O grande finale. Ih, moleque. Não aguenta não. Não aguenta o pipirão. E a gente vai pro penúltimo boss aqui usando o atalhinho, né? Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas tem esse teleportezinho que você libera quando você derrota o Ripindra, que você consegue ter acesso a algumas regiões aqui, né? Então agora falta pra gente... Aqui no caso tem dois. Eu falei que era o penúltimo, mas na verdade tem mais um, né, mano? Um que eu vou falar bem a verdade pra vocês. Aquele ali eu acho perigoso, hein, mano? Bom, vamos lá. Já tô aqui usando o meu combo no elefante. Já vambora. Já tome ele. Vem pra cá, meu filho. Nossa, mano. Ô. O buraco ali é gigante, hein? Tá achando que eu vou arregar pra tu, ô? Elefante. Vou não. Já chama. Nossa. O que eu não consegui fazer, mano? Consegui me enfiar dentro da terra, parça. Mano, doideira isso aí, velho. Não compatuo com isso aí, não. Já chega chambrando nele. Vambora. Ó. Beleza. Ataquezão pesado. Vambora. Tá. Três mil de vida, mano. Pra dizer bem a verdade, eu acho que é o suficiente pra poder derrotar ele. Tipo, full loucão, mano. Ah, foi o que eu falei já. Ó. Ó. Tchau. Valeu, elefante. Agora, mano. Isso que eu acho engraçado. Porque aqui, no terceiro mundo, um boss tá do lado do outro, mano. Tipo, ali a gente acabou de derrotar o elefante. E aqui, dentro dessa portinha, já tem o outro. Se eu não me engano, pra entrar aqui é 2100 e 1950. Não lembro ao certo. Eu acho que é 1950, né? Porque é o level do boss. Agora que a gente tá com a vida cheia, eu posso derrotar, né, o Beautiful. Mano, ele é um dos corsários, cara. Agora, tipo, quem é ele no anime, eu já não sei, mano. Desconheço. Mas, ó. Esse aqui é bicho perigoso, viu? Esse aqui é bicho... Bicho grande. Peixe grande, hein? Principalmente aqui, mano. Ele é bem forte, tá ligado? Ele tem duas vidas. Então, isso, querendo ou não, acaba sendo bem chato pra gente, cara. Porque, pelo fato dele ter essas duas vidas... Tipo, na segunda vida, ele volta bem mais forte. Ele é tipo o Doflamingo do segundo mundo, tá ligado? Mano, é ensabuado ficar derrotando ele. Mas a gente vai conseguir. Eu boto fé. Tem esperança no nosso trabalho. Já joga ele aqui pra cima. Eu só tenho que tomar cuidado, mano. Porque foi que nem eu falei. Com ele, se você marcar, ele te leva, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado e tentar desviar dos ataques dele. Tá, beleza. Aproveitar que ele tá... Essas horas que eu meio que deixo ele caído no chão, pra arrebentar ele na porrada. Bom, usei no escuro, mano. Ó, já voltou com a segunda vida. Agora ele volta mais... Eita, pega! Tá, ele tava no chão. Então, pelo menos, ele toma dano ali, ó. Enquanto ele tá passando na lava. Tá, aqui agora ficou perigoso, mano. Toma. Nossa senhora. Foi o que eu falei, família. Vai brincando com o bichão. Isso eu vou ter que usar. Tá. Joga pra longe. Eu preciso recuperar minha vida agora. Tá, ele já chegou perto. Ó, já joga pra cima. Joga pra frente. Valeu, falou. Cara, ele machuca, véi. Bichão machuca, mano. Cara, na moral, pra mim, um dos bosses mais difíceis de ficar contra é a porcaria do... Do Beautiful. Beautiful, girl. Nossa, calma. Calma. Ah, na hora que eu usei, mano, a habilidade... Tá, eu tenho que tomar cuidado. Qualquer movimento em falso agora... Pode... Acabar... Comigo. Nossa, usei na hora certa, quer dizer. Simbora. Joga pra longe. Sai, barata! Você já toma. Já vai pisando aí no foguinho. Nossa senhora, deu um... Um break check... Refnarrows ali. Eita, manda ele longe. Nossa. Usei o negócio errado. Tá. Não! Mano, não pegou! Ah, meu Deus, mano. Que... Nossa senhora. Eu odeio derrotar o Beautiful, cara. Pelo amor de Deus, mano. Que boss ensabuado. Isso porque ele ainda não é o último. Ok, Big Mom. Eu só queria tirar uma foto com você, mas, né? Se você quer ir pra briga já logo, então vamos. Cara, a Big Mom é o boss atualmente mais, vamos dizer assim, com mais level, sem ser raiz de boss, né, mano? Aqui do terceiro mundo. E, cara, eu acho ela bem mais fácil de derrotar do que o nosso queridíssimo, né? É digníssimo Beautiful aí, mano. Eu odeio Beautiful. Só queria dizer isso registrado pra vocês. Já toma. Nossa, mano. Mesmo com o... Nossa, aqui vai ser perigoso, hein? Isso aqui é perigoso, hein? Tá, eu vou ter que começar a usar umas estratégias aí pra não tomar tanto dano dela, velho. Porque o negócio aqui é maluco. Tá. Ok. Nossa, deu dano isso aqui, hein? Eu tenho que lembrar que o meu C dá um tipo de stun, velho. Mais ou menos, né? Ai, me machucou. Isso não podia ter acontecido, não. Tá, beleza. Já toma. Nossa, aqui foi combástico. Nossa, aqui foi combo. Abalei, abalei, abalei. Já vem, bigmon. Ai. Não, não, não. Pera, fica aí onde você tá, mesmo. Já toma. Caramba, mano. Juro pra vocês que eu tô um pouco tenso. Mas a bigmon não vai me dar trabalho. Não vai, né, bigmon? Ela já logo, logo vai de base. Tô confiante. Já vem cá. Vamos, bigmon. Ah, agora já foi. Batata. Aqui já era. Bigmon já não está mais entre a gente, está? Ah, moleque. Sabia, sabia. Comigo não tem nessa, não. O Joãozinho amassou todos os bosses.